Santos Motofirmador, hoje dia 2 de maio, depois do feriado, né, decidi fazer um... Fazer uma arte, né, tô trocando, eu mesmo vou trocar o óleo aqui das bengalas aqui. Minha bengala lá direito, ela batendo muito, não sei se pode ser a mola, porque a mola tá... Tá tipo meio gaste, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Já a mola do lado esquerdo tá... Se bem que agora que eu tô vendo aqui, ela tem um gaste aqui embaixo também. A minha Factor, ela é uma 2013, 2014, então ela não tem uma... Não tem aquela arruela, ela tem esse espaçador, a mola, e vem a trava 14. Uma coisa que eu quero trazer aqui, não sei se no vídeo, agora que eu tô vendo aqui, não vai dar pra perceber. O meu óleo da bengala esquerda, ele tava muito mais claro do que o óleo da bengala direita. Agora eu não sei se na hora que fizeram o serviço, não sei se foi outro tipo de óleo ser usado, ou foi pouco, e devido a muito uso ele virou essa lama. Mas ele é bem diferente mesmo, não dá pra ver aqui no vídeo. É até pra perceber um pouco, tá vendo? Aqui claro, aqui ó, e aqui escuro. Mas o que eu quero ressaltar é isso, eu nunca fiz esse serviço não, pessoal, primeira vez. Tô vendo ali embaixo também que a moto tá bem suja ali, ó. Vou ver se eu dou uma raspada ali com uma faquinha, alguma coisa. Vou deixar ela um pouco aqui. Deixar um pouco assim, encostar ali no muro ali. Pra ela escorrer bem. Depois eu vou jogar o óleo. Deixa eu dar um pause aqui pra encostar ali no muro ali. Encostei ali, dei um pause, encostei ali. Vou deixar assim, porque igual eu falei, nunca desmontei, tô mexendo de curioso, pra ver qual vai ser, né? Eu gosto de fazer isso, galera, porque é o seguinte. Eu, como eu falei, eu já trabalhei com mecânico, fui ajudante de mecânico de carro por muito tempo. Eu gosto de fazer isso, pra mim é uma terapia. Às vezes eu me estresso, mas pra mim é uma terapia. Distrai a minha mente, sabe? Distrai a minha mente. E já já eu volto aí. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo ou até daqui a pouco.